Na verdade, a ideia do trabalho, acho que a principal ideia, é como entender a gripe, como entender o processo de dispersão do vírus. Então, o vírus da gripe infecta a população como um todo, ele se dispersa pelo país, tem questão de sazonalidade, tem épocas, e a verdade é que a gente tem muito poucas ferramentas para combater o vírus. Mas o que dá para fazer? Bom, uma das coisas que a gente tenta fazer é guiar o processo da vacina da gripe. Então, todo ano, uma nova vacina tem que ser feita. Essa vacina que é feita todo ano, você precisa escolher quais linhagens da gripe que precisam ser usadas para fazer essa vacina. E aí, isso é um processo muito difícil de escolher, porque ele envolve uma previsão. Então, ele envolve uma questão de eu monto a vacina, eu decido como essa vacina vai ser montada em seis meses antes da temporada de gripe do ano seguinte. Então, para fazer isso, eu preciso ter alguma forma de prever como que vai ser o vírus daqui a seis meses. Mas ele muda super rápido, então eu preciso de métodos para fazer previsão. Então, o DNA do vírus, no caso o RNA do vírus, acaba atuando como uma testemunha desse processo mesmo. Então, os processos deixam uma assinatura genética e os métodos estatísticos são os que a gente usa para ler essa assinatura genética. Então, por isso que eles são importantes. O meu trabalho é desenvolver esses métodos. Isso hoje é um negócio super ambicioso, assim, fazer previsão em estatística, em ciência em geral, é uma coisa super difícil, assim. Então, dentro da ideia do Serra Pileira de buscar as perguntas ambiciosas, as grandes perguntas, isso é uma coisa, uma das minhas perguntas ambiciosas, assim. Então, dentro da ideia do Serra Pileira de buscar as perguntas,